Crie modelos 3D e aprenda técnicas de topologia usando o Cinema 4D. Eu sou Anderson Silva, professor de 3D e Motion Graphics em múltiplas plataformas online. Você vai aprender técnicas do básico a avançado de topologia e modelagem usando o Cinema 4D. E nesse curso você vai ver dicas para novos artistas 3D, compreender a construção de um modelo 3D e topologia, entender ferramentas como Mirror, Symmetric, Edg Loop, Strude e Bevel, aprender a usar Pivot Points e Gizmos, Edg Normals e Polygon Normals, entender mapas de relevo e conceito de retopologia. Depois dessa introdução, vou te mostrar muitas ferramentas e recursos como trabalhar com a ferramenta Polygon Pen, criar seleções, técnicas de topologia para bordas e isolar cortes, topologia de objetos cilíndricos, usar o modificador Frink Warp e Spline Warp, relaxar e conformar malha de um modelo 3D e muitos, muitos exercícios de topologia para você treinar seus conhecimentos. Logo após, você vai criar a varinha do filme Harry Potter e aprender a fazer Bag Testory e mapas de relevo junto com técnicas de modelagem para criar uma varinha fiel à do filme. Nesse próximo módulo, você usará técnicas de retopologia, que nada mais é do que criar um novo modelo a partir de um modelo já pronto, seja para recriar um modelo com uma nova topologia ou para criar novas partes a partir desse mesmo modelo, nesse caso, um capacete. E para finalizar, você vai modelar um drone usando todas as técnicas de modelagem e topologia que aprendeu nos módulos anteriores e assim dominar várias técnicas para seguir uma carreira de sucesso como Artista 3D.